Fala rapaziada, tudo certo com vocês? Como é que vocês estão? Vocês estão bem? Seguinte, primeiro de tudo, bom dia. Primeiro de tudo, bom dia. Segundo de tudo, deixa o like, ajuda a gente a crescer o canal, bombar, se inscreve aqui. Muito importante a ajuda de vocês. Terceiro de tudo, vamos falar do nosso meio campo. Acho que é o sistema que mais causou dor de cabeça, mais causou irritação, mais causou frustração, mais causou sentimentos ruins para a torcida do Atlético ao longo do ano. Por quê? Porque a nossa defesa manteve uma média ao longo de toda a temporada. Santos pode não ter feito a melhor temporada da sua carreira, mas foi bem. Thiago Eliano e Pedro Henrique foram bem. E você teve um Abner indo bem, principalmente nessa reta final. Até mesmo o Richard, que compõe ali com mais frequência o sistema defensivo por ser o primeiro volante, foi muito bem ali quando o Ingrenou, sabe? Eu sou um dos caras que mais criticou a vinda do Richard, mas é inegável que vem jogando bem e vem compondo muito bem esse sistema defensivo, recuperando bolas, desarmes, interceptações e tudo mais. Óbvio, ainda é um jogador limitado. Mas, 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 depois de ter visto o Bruno Guimarães sendo o ritmista, depois de ter visto uma temporada onde o Leo Cittadini apareceu muito mais na área para fazer dúvidas importantes, apareceu muito mais dando assistências, viu uma mudança de comportamento ali do Cacá da DP Web. Depois de ver o Rafael Veiga sendo muito importante na temporada de 2018, a torcida do Atlético queria um camisa 10, um organizador, pode ser um ritmista, um três quartista, um cara ali para, pô, dominar o meio campo e tomar conta do jogo, botar um jogo no bolso. O futebol brasileiro tem alguns jogadores assim. O Gabriel Menino do Palmeiras, o Gerson do Flamengo, o Internacional Patrick e o Edmilson fizeram grandes partidas ao longo do campeonato e o Atlético não teve o dono do meio campo por grande parte da temporada. Eu acho que o grande destaque ali, sendo um meio campista, foi o momento que o Nicão virou esse camisa 10, sabe? Eu ainda não consegui entender porque a gente mudou nosso estilo de jogo, com o Nicão de camisa 10, o Nicão de um armador ali, flutuando, chegando na área com o segundo atacante, Carlos Eduardo como ponta pela direita e Kaiser de centroavante. Eu ainda não entendi. E existem muitas mudanças nesse setor, né? Você está digno às vezes e joga por dentro, às vezes joga aberto, o Christian às vezes entra, o Jadson às vezes entra. E alguns têm mais simpatia da torcida, alguns têm menos, mas acho que ainda falta um carinho maior ali com o setor, uma influência maior do setor no jogo e um cara para realmente ser o responsável pelo setor. Porque a gente fala do ataque, vem logo na cabeça o Renato Kaiser, ou o Carlos Eduardo, dois jogadores ali que se destacam quando se fala de ataque. Quando se fala de defesa, vem Santos, vem Thiago Eneno, mas o meio campo ainda é uma situação assim. O Nicão às vezes está ali, às vezes está na ponta direita, não é muito bem o meio campista, ou pelo menos não vencendo muito bem o meio campista. O Jadson falta efetividade, é um cara com muita qualidade, consegue acelerar o jogo, consegue desacelerar o jogo, mas ainda não consegue ser efetivo. Acho que a gente precisa considerar muito o tempo que ele ficou parado. Vamos ver o Campeonato Paranaense, quanto ele rende. Aí tem ali os segundo volantes, que não conseguem ter muita sequência, se machucam, mais Eric, Christian, Cittadini. O Canezinho é um jogador muito voluntarioso, mas não tem aquela banca de protagonista, sabe? Acho que o Canezinho é ótimo para ser titular da sua equipe, mas não tem aquela banca que você fala, caramba, porra, esse cara. Então, acho que se o Atlético quiser um novo meio campo, pensando que ele não pode contratar por enquanto até junho, vai ter que olhar para onde? Para os aspirantes e para a base. Eu adoro isso, eu adoro isso. Eu adoro olhar para jovens, adoro ver nosso futuro nos jogadores que são formados, revelados e desenvolvidos no Atlético. Eu adoro, eu adoro. É por isso que eu estou aqui. Para falar de jovens jogadores de futuro do projeto esportivo do Atlético Paranaense, isso passa muito para esses jogadores. Então, como a gente pode qualificar nosso meio campo usando essa espécie de seguinte. Levando em consideração a maioria dos jogos dessa reta final, qual era a função de cada jogador do meio campo? A gente tinha dois jogadores abertos, Carlos Eduardo por um lado e Canezinho ou Cittadini pelo outro. Um jogador tinha a responsabilidade mais de fechar espaços, outro mais de puxar contra-ataque. Então, se você pensar, pô, vou tirar o Cittadini para botar o Jadson, vou tirar o Canezinho para botar o Jadson. Faz sentido o Jadson ali fechando espaço? Faz sentido o Jadson tendo obrigações mais defensivas do que ofensivas? O Jadson consegue sair dessa ponta esquerda para vir para o meio campo e fazer esse movimento que esses jogadores faziam? Não consegue, né? Então, é um ponto. E muito menos puxar contra-ataque do outro lado, que era a função do Carlos Eduardo. E você tinha dois jogadores internos, dois jogadores por dentro. Um jogador mais responsável pela distribuição dinâmica do meio campo, que é o Cittadini, o Christian e outro mais de marcação, que é o Richard. Então, vale a pena você botar, por exemplo, não sei, o Nicão para ser esse jogador de distribuição, afastar ele tanto da área? Acho que não faz tanto sentido, sabe? Então, a gente tem que pensar não só a característica tradicional do segundo volante, mas qual a função do segundo volante no Atlético, qual a função do ponto esquerdo no Atlético, sabe? Porque são questões muito específicas para a gente analisar a característica da função, da posição e a característica do jogador. Vê se combina, vê se dá match. Então, olhando para os jogadores que vão chegar e vão agregar muito a esse meio campo, eu vejo o seguinte. Em relação ao Carlos Eduardo, eu acho que ele começa a ter concorrentes mais prontos para disputar essa vaga de uma, porra, de um jogador de contra-ataque, de uma velocidade mais bruta, de um jogador que vai aproveitar o corredor. Então, olhando os jogadores que vão subir, eu vejo o Julio Marro, cara de uma força bruta muito interessante. O Iago César, que fez uma boa Série B pelo Cuiabá, é esse jogador que vai dar profundidade para o seu meio campo, vai conseguir explorar esse corredor e também tem uma qualidade de recomposição, sabe? Muita gente fala do Reinaldo, do Vitinho, do Jajá. Eu acho que são os jogadores mais atacantes. O Carlos Eduardo consegue fazer esse recompõe-ataque, recompõe-ataque, recompõe-ataque muito bem. Então, eu vejo o Julio Marro e o Iago César mais semelhantes aqui em relação ao Carlos Eduardo, que é uma peça muito importante. Ainda vejo o Carlos Eduardo como titular, obviamente. Para concorrer ali com o Richard, um jogador que eu boto muito minha fé, vocês já viram o vídeo dele ontem, é o Cauã. Acho que o Cauã é um excelente jogador com características diferentes da do Richard, mas é legal você ter jogador com características diferentes para uma determinada função, porque você pode alternar o seu modo de jogar, a sua maneira de jogar, alternando um 5 por um 5, sabe? Um cabeça de área por um cabeça de área. Mas um jogo que exige mais da defesa, você bota o Richard. Um jogo que você pode soltar mais seu time, que você pode ter mais qualidade com a posse de bola, vai ficar mais com a bola, você bota o Cauã. Então, acho muito importante. Ali, para ser esse jogador da transição ofensiva, esse jogador da dinâmica do meio campo, eu acho que a gente tem muitos jogadores assim. Eu acho que, por exemplo, um Eric pode ser esse jogador. Aparentemente, a gente vai precisar contar ainda um pouco com o Eric na lateral direita, mas acho o Eric um bom jogador para ser esse cara. O Christian, quando quer, é excelente. O Christian precisa ficar mais ligado nas partidas. Mas, por exemplo, contra o Grêmio foi super bem. Sabe? Tem o Cittadini, porque a gente precisa entender o estilo de jogo do Cittadini. Cittadini não é um cara que vai botar atacante na cara do gol, mas é um cara que vai lever os espaços. Como quase criou uma grande chance de perigo de gol contra o Grêmio, estava ali no momento certo, numa bola que o Paulo Vítor tirou. Então, é um cara que tem uma leitura de espaços muito boa, tem uma recuperação muito boa, persegue bem seus rivais. Então, acho que o Cittadini, Eric, Christian, concorrendo a essa vaga ali, são os principais nomes. Mas pode surgir um Ramon, pode surgir outro jogador de Saturno por dentro, o Matheus Anjos, um Demi, por exemplo, mas esses a gente vai falar depois. Concorrendo com Canezinho e com Cittadini ali, jogando aberto, com meio mais construtor, jogando aberto pelo lado esquerdo, mas também fechando espaço e tudo mais. Acho que um jogador que pode dar muito mais qualidade é o Denner, porque o Humberto Louser, lá no Chapecoense, conseguiu fazer o seguinte, botar o Denner aberto, vindo para dentro, construído. Aberto, vindo para dentro, construído. Eu acho esse movimento muito importante, porque combina muito com o estilo de jogo do Atlético. A gente vê um Canezinho fechando os passos pelo lado, mas quando o Atlético tem a bola, atacando a área, sendo um construtor lutando sempre pela segunda bola. Então, acho que o Denner vai ser uma peça importantíssima para a gente ter uma concorrência legal. E o seguinte, tem o Unicão, que é o Unicão, segundo atacante, que chega na área, finaliza, mas às vezes é um construtor de jogadores também. O cara que acelera e desacelera, que a bola passa muito por ele. Acho que também é uma peça para a gente citar o nosso meio campo, e também acho que vai ser uma posição muito disputada, assim como Eric, Cittadini, Christian, a gente vai ver um articulador ali sendo uma posição bem concorrida, porque Jajá pode jogar ali. Jajá, em vários momentos do Campeonato Paranaense, foi um playmaker, assim como o Pedrinho. A gente entende cada vez mais que a posição do Pedrinho não é aberta, é jogando centralizado, mais perto do gol, capaz de, por finalizar, o Pedrinho finaliza muito bem de longe, é capaz de enfiar uma bola, de tentar um drible. Então, Jajá e Pedrinho, acho que são concorrentes claros. Você tem o Unicão, você tem o Jadson. O Jadson jogando na função do Unicão teriam menos compromissos defensivos, então acho que pode favorecer o jogo dele, que às vezes deixa muito a desejar nessa questão da recomposição. Então é um ponto também para a gente ter o Jadson. Pode ter o João Pedro Moura, que foi no Campeonato Brasileiro Sub-21, dos destaques, tanto criando, quanto chegando na área, que se eu não me engano foram 5 gols e 5 assistências, então pode ser esse cara ali no meio campo também. Tem o próprio Unicão, sabe? Tem o Matheus Anjos, o Denner pode atuar ali. Então esse cara mais cerebral, esse cara para pensar o jogo, o cara que traz criatividade para o time, o Atlético tem várias peças, isso me deixa mais feliz. Então, cara, o setor de meio campo é um setor que a gente precisa compreender bem para a gente não cobrar de um jogador uma função que não é dele, mas a gente vê um número de peças e um aumento de qualidade, um aumento de capacidade de ficar com a bola crescendo gradativamente com esses jogadores da esperança, da base, até mesmo dos emprestados chegando, sabe? Então, pensando aqui, quem pode chegar e agregar para terminar esse vídeo com esse resumão? Qualã, do Sub-20, o Ramon, do Sub-20, João Pedro Moura, do Sub-20, o Jajá, do Sub-20, aí o Denner voltando, Pedrinho voltando, o Iab César voltando, então a gente tem pelo menos oito peças ali para aquele setor de meio campo que podem somar e ajudar bastante o Atlético. Então, se a gente teve um meio campo que realmente foi falho ao longo da temporada, a gente tem mais peças, a gente tem mais características, a gente tem mais alternativas para fazer um ano melhor ali no setor em 2021. Beleza, rapaziada? Espero que tenham concordado comigo, se não concordaram, podem discordar aqui que eu vou responder e é isso. Tamo junto, é nóis, viu? Daqui a pouquinho tem live, hein? Daqui a pouquinho tem live.